E aí galera, meu nome é Victoria, e o meu é André, e nós estamos offline. O chupado tá limpinho agora, tem umas manchas, que ficou umas manchas de sujeira de ontem, mas de resto tá limpinha, vou passar depois um preciador, vamos lá, vamos lá, tem que limpar aqui por dentro, olha ali ó, da neve, tudo sujo. Tem um cafezinho pra dar uma acordada, ó, esse aqui fui eu que fiz. Galera, se você tá vindo pros Estados Unidos, ou se você mora no Norte, né, e vivem pra Flórida, não deixe de ir no Alva, melhor posto, e ó que eu vou em todos os postos dos Estados Unidos, então confia, melhor posto dos Estados Unidos no Alva, não tem igual, a comida é boa, cafezinho é bom. Top, galera, top, top, top. Tudo é bom, galera, diesel não é tão caro, 3,88, só um pouco, tá doido. Tá aí a bruta, tá esperando, tamo esperando esfriar o motor, aí o rapaz que mexe ali, olha, vai vir mexer. Tá aí, tamo esperando esfriar, dá aquela esfriada no motor pra ele poder abrir ali na frente, né, que ele vai ter que desmontar a frente pra poder trocar correio. E é isso aí, meus amigos, essa aí é a vida do caminhoneiro, quando não tá na estrada, tá na mecânica. E tipo assim, é que nem eu falei, é... Eu prefiro trocar, né, antes que dê qualquer tipo de problema. Eu lavei ontem, mas olha aqui, ó, galera, aqui a água lá fora, né, esse negócio aqui, ó, desse jeito. Aqui, ó, e a lavada. Vou passar um produtinho aqui e tirar essas manchas. Mas é isso aí, tá tudo bem, é que nem eu falei, eu prefiro trocar antes do que der, né, esperar estourar, porque daí pode ficar sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, né, nesses frios nessa estrada, é bom evitar, né, galera, bom evitar. Bora, meus amigos, bora! Updates pra vocês, galera. Não filmei, porque eu tava na correria pra dar tempo aqui. Não trocamos o tensionador, galera, tá ali. Não precisou, era muito trabalho, ia ter que desmontar muito a frente ali, e eu chequei lá com o cara, lá tava bom o tensionador lá, o tensor. Então, não trocamos o tensor, mas trocamos a correia, então tá safe por enquanto a correia ali, graças a Deus. O tensor eu vou deixar guardado a hora que precisar, eu troco. Já estamos com o trailer, olha aí. E agora estamos indo aonde, aonde, aonde? No borracheiro. Vamos no borracheiro ali, que o borracheiro precisamos trocar dois pneus ali no trailer. No trailer, trocar não, é fazer um remendo, né, fazer um patch. E é isso, meus jovens, correria, correria não para, um lá daqui, um lá pra lá, e assim vai. La vida delo caminhoneiro, meu irmão. Chegamos aqui no borracheiro, 25 dólares pra arrumar dois pneus. Esse aqui, ó, que tá murcho, que a corrente furou, e aquele ali de dentro também. Olha esse aqui, ó, o rombo que fez isso aqui. Pra quem não sabe, não viu nos vídeos anteriores, esse negócio estourou na minha cara. Tava calibrando, colocando ar, não tava com muito ar e estourou. Tá aquela calibrada no coração. Tá aquela calibrada no coração aí, ó. Calibramento, Deus é Pai, Deus é Pai. Mas tá aí, galera. Vamos trocar aí, fazer os reparos nos pneus. Aí eu vou lá pra onde eu deixo o trailer e a caminhonete. Vou fazer a troca de óleo, que já tá passada já. E trocar o óleo, trocar o filtro de diesel também. Olha o Shine da chumbada, pega. Trocar o filtro de diesel. Trailerzão tá aí, bruto, se Deus quiser. Galera, esse trailer aqui, galera, é um trailer muito abençoado, muito bom. Ele deu uns problemas aí esses últimos tempos, mas é porque eu tava já tem coisa aí de um ano e pouco sem fazer manutenção nenhuma, galera. Só cortando na alta, metendo pau. Então, mas assim, o trailer é top, galera. Esse trailer é bom demais. Foi o melhor investimento que eu fiz. Ter trocado desde o Itarco o single wheel, né? Que é só uma roda. São três rodas de uma só. Mas é isso, né, galera? Chega uma hora que começa a dar pau. Que se não troca, né? Ou quebra. E é isso aí, galera. Mas o trailerzão é bruto. Vou aproveitar pra checar os freios dele. Tá tudo funcionando. Vou ajustar os freios. Vou checar os rolamentos de novo. Ver se tá com graxa. Agora dá pra enxergar bem as tampinhas. Então, ó. Dá pra ver que tem graxa. Mas vou colocar um pouquinho mais de óleo. Tem aqui atrás de uma roda. Uma roda pro step aqui, ó. Tem um sumidinho ali, ó. Mas é isso, meus amigos. Vamos dale. Que a vida não é fácil, meu irmão. Follow me, neném. Follow me, follow me. Follow me. Isso tá aí, desengatado. Já coloquei aqui o óleo ali pra jorrar. Olha aí, galera. O óleo já tá jorrando. O óleo antigo. E agora a gente vai colocar a outra combuquinha ali pra jorrar o diesel. Do filtro de diesel. Que é desse lado aqui. Vou pegar a combuquinha aqui. Esse aqui vai aqui embaixo. Bem aqui, ó. Cadê ele? Olha ele aí, ó. Esse é amarelinho, galera. Vou deixar os dois jorrando. Enquanto isso, eu vou buscar uma comida ali no Publix. É. E aqui está o filtro de diesel jorrando o diesel ali. Olha aí. Então, beleza. Já tá o filtro de diesel jorrando. Já tirei um pouco do óleo da bandeja lá. Que eu comprei uma bandeja, mas a bandeja é bem pequena. Parecia tão grande. Parecia tão grande, mas é pequena. Tá enchendo ali. Eu já vou ter que esvaziar de volta. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, ó. Onde estamos? Uau, ó. Preparar um cafezão aqui. E eu vou contar um pouco sobre quais os planos para hoje, meus amigos. E a bichinha já tá ali, meus jovens. Temos as duas rivais ali, né? A dojona pega. A dojona tá de longe, parceiro. E o tal, ó lá, a plaquinha. Aí nós temos a chumbada. Ó, galera, aqui eles já baixaram o óleo. Já baixaram o óleo. E tem o filtro aqui. Olha aí, ó. Olha a sujeira que já tava, já. Aqui, ó. Ô, shit, derrubei. Ah, e agora, agora ferrou. Ai. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Olha aí, ó. O filtro aqui, ó. Já tá tudo sujo. Tudo sujo, já. Tudo encrostado ali. Mas, disse que não tem fragmento. Não tem nenhum fragmento de metal. Então, tá aí o óleozão. Já tá sujo. Já sujei minha mão, galera. Mas, tá aí. Já estamos no processo. Estão trazendo óleo. Porque eu quero óleo original, né? E tá aí. Bruto, bruto, bruto. Glorizada, vida louca, meus amigos. Estamos aqui, sextamos. Na Highway 4. Que liga aqui, Tampa, Orlando. E, galera. Já peguei um almoço ali pra almoçar rapidão. Nem filmei, porque eu tava tão mordido de fome que não dei conta. E o que eu quero mostrar, galera. Um dos maiores erros que os car haulers cometem. Ó, vocês tão vendo o trailer vazio? Ó, o trailerzão vazio. E o cara com uma van. O peso todo sobre a cabeça dele, galera. Olha aquilo ali. Ó, aquilo ali pro cara tombar é daqui pra ali. Daqui pra ali. Ainda acabou, tá de ré. Mas, galera. Olha aquilo lá, velho. É doido demais. Você tá maluco. Mas é isso aí, galera. Não faça isso, ó. Faz igual aquele outro rapaz lá, ó. Aquele rapaz fez certinho, ó. Ó, aquele lá é low profile aí. Aquele ainda é em cima do chassi direto. Então nem é tão alto. Já aquele outro doidão lá. É lá na parte de cima. Mas é isso. Cês estamos por aqui. Trocamos lá o filtro. E o fluido, ó. BR Diesel. Tá aí. Os caras lá foram super gente boa. Bem queridos comigo. E tá feito agora. Só pegar o trecho, meus amigos. Só pegar o trecho. Fala, meus amiguetes. Estamos aqui em Tampa. Vou pedir pro Brunão botar uma lista. Tudo que eu for falando que nós fez aí, ó. Galera, trocamos o freio da frente. Trocamos o óleo do motor. Trocamos a correia do motor também. Trocamos o que mais? Trocamos o freio, a correia, o óleo do motor. Trocamos o óleo da transmissão. Fluido da transmissão, né? Que fica aqui embaixo. Aquilo ali é água do ar-condicionado, ó, galera. Comprei essa roda aqui. Que era a roda que tinha estourado os parafusos. Que tá, inclusive, ali, ó. Cheio das garrafas com óleo antigo do motor. Ah! Já vou antes que eu esquecer, né? Ó, aqui a roda. Tá aqui. Essa roda é lixo. Não presta porque estragou aquele dia lá que estourou ali o tambor. Então, rodinha nova. Galera, cara, tá, galera? É isso que eu tô falando. Tipo assim, tudo tá muito caro. Aquela roda eu paguei 180 dólares, galera. Aquela roda, 180 dólares. Pra vocês terem uma noção de caro que é. E troquei o filtro do diesel também aqui embaixo. Então, a gente aí fez uma manutenção bem, bem forte na caminhonete que precisava. E gastei uma graninha aí, galera. Gastei uma graninha. Mas tá bom. Dei uma lavada. Lavei bem aí. Dei um talento. Lavei por baixo. Dei uma limpada aqui na caçamba. Limpei a quinta roda. Tem que passar uma graxa ali. O certo é eu comprar um novo. Desse daqui, ó. Que é um... Que é uma... Tipo um nylon, né? Que vai. E... E é isso, meus amigos. Tá aí tudo organizado, no jeito agora. Agora é só achar a carga. E partiu rodar, né? Partiu rodar. Partiu batulhar. E eu pedi a Deus aí que as coisas melhorem. É... Né? Precisamos que as coisas melhorem. Pra gente poder ter um pouco mais de ânimo, né? Pra poder fazer o que a gente faz. Que a gente... Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do meu trabalho. É... É prazeroso pra mim. Só que tem muitas dores de cabeça. Muitas coisas, né? Que ultimamente, como não tá pagando tão bem. É... Acaba que desanima a gente. Mas... Vamos seguir firme e forte aí. Entregar nossos planos pra Deus. E Ele cuidar da gente. Deus é Pai, né? Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês aqui agora. Que eu não tinha mostrado. Olha aqui, ó. Eu tenho que lavar os tapetes também. Vou colocar uns paninhos aqui. Olha a chumbada. Como é que tá aí? Tá mais organizada, galera. Mais organizada. Olha aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vamos ali subir aqui. Não sei se vai dar pra enxergar agora. Tem até uns desenhinhos ali, ó. A correia. Então tá aí. Nos jeitones. Eu tenho que dar um pulinho aqui que eu não alcanço pra fechar. Aqui, ó. E é isso. Vou colar. Galera, ganhei um presente do filho do Marcelo. É o Anthony. Eu ganhei um presente deles de Natal. Eu não tinha usado agora ainda. Mas é o Relâmpago Marquinhos. Que eu perdi. Bruno, recapitula aí o Relâmpago Marquinhos. A morte do Relâmpago Marquinhos. O que você fez em homenagem pra ele. Tchau! Agora ele vai ressurgir das cinzas, meus amigos. Vai ressurgir das cinzas. Eu vou colar lá. E ele veio com a companheira que o Anthony deu pra gente. Então vamos tá aí colandinho ele lá. Obrigado, Anthony, pelo presente. E é isso. Estamos por aqui. Amanhã eu quero ver se eu procuro carga. Hoje procurei, quase fechei uma, mas não deu certo. E quero ver se eu arrumo essas lâmpadas daqui, ó. Aqui uma delas. Eu não sei se desconectou o fio ou se queimou. Que é as lâmpadas de rali, né? Que eu uso pra neve. E é isso, meus jovens. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades pra vocês. Só quis dar esse update. Pra quem, às vezes, não assistiu os vídeos passados. Ou, né? Pra vocês ficarem ligados do que eu fiz aí. E assim que eu souber pra onde eu vou, já vou contar pra vocês. Beleza? Ó, esses são os imigrantes, galera. Imigrantes que os americanos aqui, como nós, né? Que eu também sou imigrante, mas... Esses são os imigrantes que os americanos não valorizam. Olha aí, ó. Colhendo morango. Olha só aqui. Que imagem... Que imagem prazerosa de se ver as pessoas trabalhando, cultivando, cuidando. Olha só que legal. E a galera parece feliz ali, trabalhando. Então, é... Galera, os Estados Unidos em si, ele é baseado no imigrante, galera. Baseado no imigrante. Sem a mão de obra da gente, galera. Esse povo tá lascado. Lascado. Mas tá aí. Os moranguetes. Nós viemos aqui... Vim dar uma olhada num caminhão, galera. Num caminhão, mas o caminhão já tava vendido. Quase uma hora dirigir à toa. Liguei, ninguém atendeu. Fui lá. Já tava vendido o caminhão. Uma hora dessa. Mas tá aí, meus amigos. Seguimos. Voltando para a tampa. Inscreve no canal aí do nenenzito aí. Tu sabe, me renta. Toma aí. Mas, amigo, cortei meu cabelo. Cortei meu cabelo. Fiz um pouquinho da minha barba aqui. E... Hoje é domingo, galera. Não gravei muito nesses dias pra trás. Mas depois eu vou mostrar mais. Vou contar e vou mostrar um pouco das coisas que eu fiz. Porque eu tava meio... Querendo dar uma descansada, né? Dar um break de gravar todo dia, todo dia. Mas tamo aí. Essa semana já vai ter videozão. Já vamos pra estrada de novo. E hoje... Olha só o vídeo que eu vou fazer pra vocês. Vou lavar essa caminhoneta em troca de pastel, meus amigos. La vida não é fácil, meu irmão. Olha aí. Vamos dar um grau aí pro meu amigo aí. Vamos lavar pra ele. E eles vão fazer uns pastéis ali. Aí a gente vai comer também. Os pastéis deles são, ó... Top. Aqui nos Estados Unidos. Pra quem vocês não sabe, é difícil. Achar a comida brasileira. As coisas brasileiras. E eles, né? Tem família aqui. Então eles fazem tudo. E é isso, meus amigos. Muitas notícias pra vocês. Muitas coisas. Depois eu vou contar. Mas eu vou deixar gravando aqui o talento que eu vou dar. Na caminhonete. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês ela. Ó, ela tá bem suja. Como vocês podem ver. Olha aí. Suja, suja, suja. Vamos dar um grau. Ó que bacana. Primeira coisa. Hora que você abre. Ó. O estribo desce. O estribo desce. Ó, tá bem suja aqui. Olha aí. Esse é os bancos. Ó, ele vem com detalhe platinum, né? Diferente. Olha aí. Já tá, porque o couro já tá meio judiadinho. Coitado. Teto solarzão. Eu já mostrei um pouco pra vocês. Aquele dia lá. Olha aí. Mas é isso. Não tem tanta diferença. Essa aqui é uma 2017, se eu não me engano, né? Tá bem suja. Olha aí. E é isso. Vamos dar aquele talento. Aquele grale. Aquele grale aí. Pra o meu amigo, ó. Ele tem tudo as paradas aqui, ó. Pra lavar. Aí sim. Tá ventando com força aqui. Força. É isso. Vou deixar aqui no rapidinho. Dando o talento. E vocês vão acompanhando. Tchau. 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 Tchau.